Fabrício 5080, o Paraibano estourado Bora meu secretário Heitor, Dilma e Napoleão, tamo junto Cinderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Cinderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sá novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha, não botada, é criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sá novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha, não botada, é criminosa Te pego de frente, você passa mal Fábrica 5080, Opa e Bando Estourado Vem na estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Fábrica 5080, Opa e Bando Estourado Vem na estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sai novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha, não botada, é criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sai novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha, não botada, é criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Fila estrada fora, no campo da frente Rola faz umas paradas referentes Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Fila estrada fora, no campo da frente Rola faz umas paradas referentes Fila estrada com palva quebrando, sentou balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje Nós dois se embalando Vai, vai, vai Por fora Fabrício 5080 O Paraibano Estourado É no som da batida, o tambor na xereca Com palva quebrando, sentou balançando Fila estrada com palva quebrando, sentou balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje Nós dois se embalando É preferente É. É. Sinta, 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 sinta... Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Fabrício 5080 O Paraibano estourado Quica, quica Por cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Por cima do meu garoto Fez eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fogo, 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 fog Fogo, 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 Lúcima do meu garoto Estoura aí meu parceiro, Paulo José, carros e motos Bora Lucas, menino e mercado Lúcima tamo junto Essa toca no Fiat Vingador de Codó Estoura aí meu parceiro Júnior, Eletro Saúde Estoura aí senhor Burguer, Angica, o Piauí E ela só anda na Leste e só toma Heineken Ela só gosta do Playboy e curte a sacanagem Ela só anda de Corolla, blogueirinha da cidade Ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Fabrício 5080, do Paraibano Estourado Ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken, vai 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 E ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Eduardo Playboy, tamo junto, esqueça tudo Ela só anda na Leste e só toma Heineken Ela só gosta do Playboy e curte a sacanagem Ela só anda de Corolla, blogueirinha da cidade Ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Isso, volta pra tocar no Paredão, vai 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 Ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken Ela senta tomando Heineken, ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken, vem 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 Essa vai tocar no Paredão, caça farra, esqueça tudo Estoura aí meu parceiro Paulo José, carros e motos Essa vai tocar no paredão, caça farra, esqueça tudo Em nome de VIP, portos, paulistana, piauí Em nome de WSStory Tu indo na sua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suar, então me deixa louco Uma carne foliana é só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag E eu te pego com força, cê pede na sua boca Gosta de leite, moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu cabum soar de você fosse like Quando eu tenho vontade, sequência de love Essa vai tocar no frio com a cadão, bora, Davis Estoura aí senhor, burgui, anjo e caufi, aui Tu indo na sua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suar, então me deixa louco Uma carne foliana é só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gosta de leite, moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu cabum soar de você fosse like Quando eu tenho vontade, sequência de love Seu cabum soar de você fosse like Seu cabum soar de você fosse like Quando eu tenho vontade, sequência de love Estoura aí senhor, cedeis Cláudio Paredinho do Morro Agora meu parceiro Chumbinho É estouro papai Estoura aí meu parceiro Anderson Alto Reboque Eu já cansei de ser bonzinho Agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho Agora eu vou virar ladrão Vou passar pela chiola Fazendo arrastão Vou passar pela Chiola Fazendo arrastão Eu já cansei de ser bonzinho Agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho Agora eu vou virar Eu vou passar pela Chiola Fazendo arrastão Vou passar pela... Quebra turu, quebra turu Vai, vai, vai E passa tcheca E passa tcheca E passa o radinão E passa tcheca Passa tcheca E passa o radinão Passa tcheca E passa tcheca E passa o rabidão É mais uma pra tocar no paredão Alô chumbinho Paulo, José, Carros e Motos Água branca, Piauí Já cansei de ser bonzinho Agora eu vou virar ladrão É o papo, dá o papo É mais uma pra tocar no paredão Já cansei de ser bonzinho Agora eu vou virar ladrão Já cansei, vai, 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 vai E eu vou passar pela chiola Fazendo arrastão Vou passar pela chiola Fazendo arrastão Vou passar pela chiola Fazendo arrastão Vou passar, é agora Vai, 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 vai E passa a tcheca E passa a tcheca E passa o rabidão E passa a tcheca E passa... E passa a tcheca E passa a tcheca E passa o rabidão E passa a tcheca Vai, 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 vai E passa a tcheca E passa a tcheca E passa o rabidão E passa a tcheca E passa a porra, porra, porra Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim até ela vai me comer do jeitinho que eu gosto Bota, 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 bota nessa novinha Bota, bota, bota nessa novinha Bota, bota, bota nessa novinha Bota, vai, 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 vai Bota nessa novinha Vem, 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 vem Bota o outro, tira o outro, bota o outro, tira Bota, 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 bota na pipoca Bota, 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 bota nessa novinha Bota, bota, bota nessa novinha Bota, 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 bota nessa novinha Bota, 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 bota na pipoca Bota, 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 bota na pipoca Bota, bota, bota na pipoca Ela diz que é santinha Mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas Pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha Mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas Pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com o bonde Pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda Joga essa bunda Joga essa bunda Que uma louca gosta Joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda que o maloca gosta Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Fogem com as amiguinhas pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Fogem com as amiguinhas pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com o bonde pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda Já desce a bunda, uma louca gosta Em nome de Valdi, Maravão, moral Isso é swing gueto, é a banda do seu paredão Tamo junto, quebra tudo Aumenta o volume do paredão, que a diversão chegou Chegou mais uma Isso é a banda do paredão, isso é swing gueto Estoura aí meu parceiro Davis, Clio Pancadão Estoura aí senhor Burguião de Calpiauí Em nome de Eletro Salde, bora Júnior Bora Júnior e Júnior Estoura aí Alto Reboque Fiat Vingador Lucas Domínio Mercado Luzimar Paulo José Carlos e Motos Água Preta Piauí Em nome de Senhor Burgui Em nome de S10 Seizão Boredão Dada Story Estoura aí Júnior CD Áudio Paredinho do Polo Em nome de Vip Fortes, Palestano e Piauí WS Story Paredão Caça Farra Estrada Tarrafa Estrada Tarrafa Essa toca na Estrada Tarrafa Paulo José Carlos e Motos Água Branca Piauí Tô chegando, grandão, pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução, vai Em vez de você ficar pensando nele Kikai-me, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Kikai-me, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Em nome de eletro salde A sequência técnica e som automotivo Olha, tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Toma, toma Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, boto um giladinho Quem cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, boto um giladinho Quem cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, boto um giladinho Bora Lucas, Bini, Mercado, Lucimar, tamo junto Li o pancadão, Alô Davis Em nome de Eletro Sound Assistência técnica e som automotivo Mulher fica de quatro Que eu vou te fazer uma proposta Vou puxar o seu cabelo Do jeito que você gosta Mulher fica de quatro Que eu vou te fazer uma proposta Eu vou puxar o seu cabelo Do jeito que você gosta Tu quer piroca, mas eu te bota Tu quer piroca, mas eu te bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Isso, vai, vai Vai mulher fica de quatro Que eu vou te fazer uma proposta Eu vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Mulher fica de 4 que eu vou te fazer a proposta Eu vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Tu quer piroca, mas eu te bota Tu quer piroca, mas eu te bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Cheguei em casa e ela tava louca de vontade Querendo subir na parede Falou que me amava e tava louca de saudade Até deitou na minha rede Levei ela pra nossa cama, o corpo dela tava em chama De ser normal quando se ama Ela é gatinha, ela é demais, eu não resisto quando chama E desse jeito ela me ganha Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Cheguei em casa e ela tava louca de vontade Querendo subir na parede Falou que me amava e tava louca de saudade Até deitou na minha rede Levei ela pra nossa cama, o corpo dela tava em chama Isso é normal quando se ama Ela é gatinha, ela é animais Eu não resisto quando chama E desse jeito ela me ganha Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca